Nessas férias, viajei por dois lugares bem diferentes, Itália e Dinamarca. Experimentei coisas incríveis por lá. Na Itália, as melhores massas e pizzas que já comi na vida. E na Dinamarca, me encantei pela comida de rua. Essa receita é super italiana, mas eu conheço na Dinamarca. Só de lembrar tinha me dar uma água na boca. Numa frigideira bem quente, ponho bastante azeite de oliva. E frito o presunto cru. Por cinco minutos, até ficar crocante. Quando estiver bem crocante, ponho dois dentes de alho picados. E espero um minuto. Depois, adiciono a abobrinha. Enquanto fica refogando, eu vou ralando a casca do limão, que faz toda a diferença. Essa massa provém na ilha de Samson, um dos lugares mais lindos que já foi na vida. Depois de deixar refogando uns dez minutos, eu tempero com um pouquinho de sal e pimenta preta. Para mim, uma das coisas mais lindas da cozinha é quando se põe o sal na água fervente, para cozinhar a massa. Eu vou usar o capelinho, que é uma massa super fininha e delicada, perfeita para o nosso molho. E o melhor de tudo, tem o tempo de cozimento do macarrão instantâneo. Para finalizar o molho, um pouquinho de alecrim seco e bastante salsa fresca. Antes de servir, ponho a massa na frigideira, para que o molho envolva todos os seus sabores nesses filhos. Inverno, verão, essa receita é sempre deliciosa e também é rica em energia. Ótima para andar de bicicleta, como muito fiz em Copenhague. Um beijo e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma